Pelo menos troca essa foto de perfil Esse seu corpo bronzeado, essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho o outro arranca com dente Eu fico doente Vê você pelo seu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando os carinha, nada a ver E eu pensando em você Fico grilado, quando cê posta foto no balotado Escreve locais aí, bebê Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Só de pensar que esse fiozinho o outro arranca com dente Eu fico doente Vê você pelo seu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando os carinha com dente Eu pensando em você Eu pensando em você Fico grilado E nós só apaixonamos e é desse tipo Chama Quem gostou faz barulho aí, pô Vitor e Luan Vitor e Luan Vitor e Luan